No terceiro dia de evento da semana acadêmica, o turno da manhã contou com a presença do cineasta Rosenberg e do produtor de cinema Kavi Borges. Um bate-papo descontraído sobre produção independente de filmes. Kavi e Rosenberg já trabalharam juntos em alguns projetos. Entre eles estão os longas Cinema, Colagem e Afetos e Guerra do Paraguai. Que definia o que era o cinema, como é que eu definiria com poucas palavras. Eu disse para ela que o cinema para mim é uma carta de amor ao outro. Eu perguntei a eles também se atualmente o cinema possui mais desafios ou oportunidades para quem quer entrar no mercado de trabalho. Muito mais desafios, porque o cinema se burocratizou. Hoje você não faz cinema, você faz burocracia. Você transita na área da burocracia, não na área do cinema que seria a área do pensamento, na área da criação. Isso não se faz mais hoje. Hoje é a burocracia que determina o que você vai fazer, o que você deve fazer, como você deve fazer. Mais dificuldades. A gente está num momento assim que as produtoras estão fechando, poucas oportunidades, os canais não estão comprando mais filmes. Mas se você fosse falar um ano atrás ou dois anos atrás, eu diria oportunidade. Vamos torcer para isso mudar, melhorar. Os dois falaram da dificuldade que é fazer cinema independente no Brasil. O cinema é um espaço de uma extrema crueldade. Tem que ter saco, muito saco, porque o Estado também não tem interesse em que o cinema exista. O Estado existe para beneficiar as companhias estrangeiras. E essa é a base do cinema brasileiro. Depois das perguntas dos alunos, os dois aproveitaram para exibir e assistir ao curta Linguagens de Rosenberg. Está solta a maré escura do sangue, em toda parte. A cerimônia da inocência se afogou. O mal-estar faz parte da disciplina do nosso tempo. Talvez por isso essa constante negação do desejo e do afeto. E existe sim uma intensificação de horrores em forma de espetáculo. E para finalizar, Rosenberg mostra que o mais importante é se mexer para dar o primeiro passo. A faculdade é legal, porque você junta os amigos, uma turma, e você hoje tem essa coisa do digital que você pode fazer filmes com nada, praticamente com nada. Você forma um grupo, pensa o cinema, faz o cinema. E eu acho que é através do curta-metragem. Fazer muitos curtas, para depois você chegar no longa sabendo como você vai trabalhar no longa. Quer dizer, não ficar com medo de dirigir ator, de fazer um determinado tipo de enquadramento. Os estudantes do cinema ficaram bem empolgados com a presença de Rosenberg. Ele indicou o caminho para os estudantes correrem atrás dos objetivos. Agora fica por conta desses futuros cineastas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.